Você não quis Nem deu chance pra felicidade Eu me entreguei Coloquei minha vida em suas mãos Fui pra você Nada Nada Bem que eu queria te dar minha vida Bem que eu podia ser sua paixão Bem que eu queria te dar o meu mundo Mas você não quis Me fazer feliz Matou meu coração Você não quis O amor que eu te dei de verdade Nem se tocou Nem deu chance pra felicidade Eu me entreguei Coloquei minha vida em suas mãos Em suas mãos Fui pra você Nada Nada Bem que eu queria te dar minha vida Bem que eu podia ser sua paixão Bem que eu queria te dar o meu mundo Mas você não quis Você não quis Me fazer feliz Guardo meu coração Guardo meu coração Meu coração Eu te amo 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 Eu te amo